Na natureza, não existem leis. Só sobrevivência. Na cidade, me chamam de menina do brejo. A menina que cresceu sozinha na natureza. Não pode morar sozinha no brejo pra sempre. Vamos ver. Tá legal. Eu nunca passei por aqui. Vale a pena. Olha eles aí. Mas eu já sabia há muito tempo. Eu vou embora em breve. Pra faculdade. Que eu tinha que viver sozinha. Catherine Daniele Clark está sendo acusada de homicídio. A senhorita Clark só está aqui porque é muito mais fácil culpar alguém de fora. O que você quer comigo? Eu acho você linda e muito inteligente. É pro seu livro? É. Será que alguém vai ler? Eu vou ler. Caia, ele não serve pra você. Caia, por favor, espera. Foi você quem me deixou. Eu sei que você tem um milhão de motivos pra odiar essas pessoas. Não, eu nunca odiei ninguém. Eles me odiavam. Eles me assediavam. Quer que eu implore pela minha vida? Eles não vão decidir nada por mim. Eu tenho que sair daqui. De um jeito ou de outro. Eu tenho que sair daqui. 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 Tchau, tchau.